dando privilégio à alegria da sua audiência. Hoje nós estamos aqui com o Fábio na técnica de som. Fábio que está trabalhando ali atento e denodado, não é, na técnica de som. Temos aí também a nossa equipe Priscila, que está agora fazendo aí as mídias sociais. Nós estamos em todas as mídias sociais. Eu talvez seja um dos poucos aqui ainda veteranos, quase um... Eu não sou velho, viu, pessoal? Eu sou vintage, tá? Eu sou vintage. E aí eu sou um dos poucos que ainda falam dial, dial. Qual é a dial do rádio, Pastor Criminel? 105.7 FM, 105.7. Nós estamos transmitindo pelas mídias sociais. As mídias sociais da Rádio Musical FM. As mídias sociais da Rádio Musical FM. Musical FM, olha, 60 mil inscritos, mas tem lugar para você. Entra aí, Musical FM e clica nas mídias. Estamos... e segue, né? E compartilha. Existe um algoritmo no YouTube que, quando você segue, compartilha, esse algoritmo faz com que você... faz com que aquele assunto seja relevante e seja compartilhado. Também estamos transmitindo pelas redes sociais do Pastor César Cavalcante. Do Pastor César Cavalcante. Também estamos transmitindo pelo meu canal do YouTube. Então, que tal você vir conosco agora? Vir conosco agora e compartilhar. Clica aí no curte, dá um joinha, compartilha, não é? Porque hoje o debate gravitará na questão do movimento pentecostal. Na verdade, penso eu, eu penso que os três que estão aqui, inclusive este jovem, jovem é por minha conta e risco, mediador de debate, não, eu sou vintage, não é? Mediador de debate, acredito que nós três sigamos um viés pentecostal. Mas mesmo dentro do viés pentecostal, existem algumas questões que não são caras e são, inclusive, tema de debate. O tema do debate hoje é este, a ação do Espírito Santo só pode ser comprovada através de manifestações físicas, sim ou não. Ela só pode ser comprovada através de manifestações físicas, a ação do Espírito Santo. Se você for lá no nosso Instagram, se você for lá no nosso Instagram, Instagram da Rádio Musical FM, você vai ver a nossa enquete. O Fábio vai colocar a enquete agora na tela. Olha aí, ó, a ação do Espírito Santo só pode ser comprovada. Olha aí, bispo, olha aí, pessoal. Através das manifestações físicas, 20% dos teleinternautas estão dizendo que sim. 80% dos teleinternautas estão dizendo que não. Bem, eu vou receber agora os debatedores, passo a conhecer. Comigo está debutando, comigo está debutando agora, pela primeira vez, o pastor Tiago Santana, que ele é pastor há 22 anos. Pastor da Igreja Alicerce, na cidade de Santos. É formado em administração de empresas, comércio exterior, profissional na área de logística portuária. E no ministério tem formação no seminário Verbo da Vida. Pelo seminário a gente já tem uma ideia do viés teológico do irmão, né? Teólogo e autodidata. Querido irmão Tiago, a paz. Paz do Senhor, pastor Roberto, bispo Betão, prazer muito grande estar aqui. Eu preciso fazer uma ressalva aí. Minha formação no Verbo da Vida é bem antiga, né? Eu fiz isso nos anos 90 e depois não me mantive na tradição da palavra da fé. Depois de formar autodidata, eu fui estudar teologia de verdade, né? Entendeu? Já meteu o pau no seminário, hein? Essa aí... Essa aí na voadora. Essa aí na voadora, no Verbo da... Matou o Verbo e ficou a vida. Ah, mas é bem isso, irmão. É bem isso. Mas é um seminário confissional. Exatamente. É assim, eu não sou sectário, né? Fala nada que é do seu tempo. É, eu não sou... Eu não gosto de atuar como sectário. Eu posso ter alguma diferença com alguma tradição, com alguma perspectiva. Mas eu não gosto de agir como sectário. Então, eu reconheço que há coisas muito boas no seminário que eu fiz e tudo mais. Mas a minha verdadeira formação teológica veio depois de formar autodidata. Maravilha. Daqui a pouco, meu irmão, prazer tê-lo aqui. Daqui a pouco, o irmão vai dizer qual o viés da sua defesa. Comigo também, o Bispo Betão, que acabou de dizer aqui que já tem um tempo caminhando sobre a face da Terra. O Bispo Betão é formado em matemática. Ele que diz o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Exatamente. Isso é Pitágoras. É. Filosofia Linguística pela USP. Atuou como professor de Hebraico na Faculdade Metodista. Professor e fundador do Seminário Teológico Batista Nacional. Fundador da Escola de Missões África, onde serviu por oito anos. Apresentador de Rádio e Televisão há mais de 15 anos. Atualmente apresentador do programa na Mesa Apostólica da Rádio Vinhedo, Web. Também é presidente sênior da Church. Como é que é, meu irmão? Church, que é meu irmão. É. Altar Apostólico em Vinhedo, São Paulo. Baruch Rabá Bechê na Donaíra. Baruch Rabá Bechê na Donaíra. Isso não é língua, se eu estou falando de hebraico. Mas vamos lá, Betão. Bispo Betão. A ação do Espírito Santo só pode ser comprovada através de manifestações físicas, considerações iniciais, amigo. É o seguinte, é muito bom estar debatendo aqui. O debate sempre é uma perspectiva. Então, defender uma situação só, fazer exegese da pergunta aqui, fica difícil, né? Botar uma exegese na pergunta aqui, não dá para colocar um só. Mas, na verdade, a questão de você ter a comprovação física, isso é importante. Então, eu estou aqui para debater e para defender que é importante a manifestação física destarte somenos algures aliures. Seja interessante colocar a questão apta. O Espírito Santo, o Pneuma Ruach, pode ser realmente manifesto fisicamente. Então, eu estou dizendo que sim, aqui na questão do debate, dizer que sim. Já que eu sei que o contraponto é não, então, quando me liga eu falo assim, mas quer que eu defenda o quê? Você quer que eu diga o quê? Você já começou a tergiversar. Não vem tergiversar, não. Eu sou o rei da tergiversação. Então, vamos tergiversar, porque tanto matemática, quanto filosofia, quanto linguística, falam da mesma coisa, que é linguagem. Linguagem de pensamento, linguagem fonética, hermética e semântica e linguagem qualitativa. Então, vamos para a linguagem e a resposta é sim. Então, olha, enrolações à parte. Pastor Tiago, tu, diga. A segunda vez que eu debato com o Bispo Betão e a primeira foi igual, está sendo agora dessa vez. A gente concordava no assunto, né? E foi a primeira vez. Só para vocês me complicar, só para vocês me complicar. Porque assim, eu acredito que o Espírito de Deus pode sim se manifestar, pode sim fazer com que essa manifestação tenha impactos físicos, até no ambiente, né? A gente olha lá em Atos 2, né? Quando eles tiveram aquela experiência toda, né? Com línguas de fogo, com o som de vento impetuoso. Então, o Espírito de Deus veio e isso trouxe impactos até na natureza, no mundo físico, né? Então, é inegável que o Espírito Santo faça assim. Porém, eu acredito que nem sempre. E também acredito que não é necessário que alguém tenha que ter alguma manifestação física para ter convicção de que foi tocado o que recebeu o Espírito Santo. Bispo Betão, sim, Pastor Tiago, não. E aí eu pergunto, Pastor Tiago, se não tem física, manifesta de que forma? E aí? Se não é física, como é que é? Manifesta pelo fruto, né? Pelo fruto do Espírito, pelo amor. Um fruto invisível, então? É, o fruto do caráter, né? É um fruto, é um frutuante. É uma transformação interior, né? Então, pessoas podem ser muito cheias do Espírito Santo e, de repente, por serem de uma outra tradição, né? Do cristianismo, de repente, não darem vazão a essa presença do Espírito Santo em suas vidas na forma de manifestações místicas, mas com um caráter e uma vida interior profundamente transformada e que sinaliza Jesus no caráter, no coração delas. Betão? Eu acho que o Sim, porque a primeira vez que a fala do Espírito fala que ele se movia. E ele se movia sobre a face das águas. Você estava vendo o Espírito? Não. E a água movendo? Você estava vendo? Estava. Então, você está vendo fisicamente uma água se mover. Que fisicamente uma água se move, o que acontece? Acontece que tem alguém movendo essa água. Então, a primeira marca do Espírito, né? Que é o hebraico ali, dizendo Gênesis 1, 2, há um mover. E esse mover é um mover intencional. Então, o que nós vemos hoje, infelizmente, fisicamente, é muita manifestação emocional em nome de Espírito Santo. Aí, realmente, é um viés importante você analisar. Olha, o Espírito Santo só pode ser comprovado através de manifestações físicas? E as manifestações físicas são comprovação do Espírito Santo? Nem sempre, né? Então, essa questão de equivalência é que não existe. Então, o Espírito Santo, ele vai se manifestar fisicamente. Ele começou fisicamente em Gênesis 1, 2, as águas estavam se movendo. Ah, porque a água se moveu? Era o Espírito. Aliás, é ó, água, movimento e luz. Isso é o princípio da hidrelétrica. Foi descoberto isso aí 150 anos atrás, que água em movimento gera turbina, a turbina gera luz. Já está um princípio espiritual em Gênesis 1, 2. O camarada começa a aceitar a Bíblia, daqui a pouco ele vai para a Tesla, se liga. Mas é assim mesmo. A Bíblia é epistemológica. Epistemológica é o dedo do conhecimento, manda aí. Com certeza, eu acho que está tudo ligado ali. Então, o físico vem do Espírito. Agora, pegar um físico e tentar voltar, o que você vê hoje de sapatinho de fogo? O fogo estava na cabeça, né? Os caras botaram no sapatinho, então a gravidade é o forte. O famoso RTT, né? O famoso RTT. A gravidade é a tua forte. Então, o que nós temos que colocar em ponderação e em perspectiva, é que nós não podemos validar as situações físicas ditas em nome do Espírito Santo, como sendo do Espírito Santo. Porque tem hoje muita manifestação emocional, que não transforma coisa nenhuma, mas tem aí a tarja, ou então o rótulo do Espírito Santo. Mas eu sou 100% no sim aqui no nosso debate, que o Espírito Santo vai ser comprovado fisicamente. Bom, e aí, sua opinião, querido irmão? Manda sua opinião aqui, você pode deixar sua opinião nas nossas redes sociais, ali no YouTube. O Fábio vai colocando aí na tela, não é? No YouTube da Musical FM. E também enviar aqui no 984-849988. 984-849988 pelo WhatsApp. Mas Betão e Tiago, se me permitem, bispo e pastor, a gente fechar um pouco mais para depois ir para essas manifestações equivocadas que a gente vê por aí. Que é óbvio, eu sabia que a gente ia tratar disso, né? Mas a questão é o seguinte, a construção aqui da frase que o pessoal fez, coloca, só pode, só pode. Quer dizer, o bispo Betão está falando de uma ação e reação, a ação do Espírito sobre a criação e sobre o ser humano, que dá uma reação, uma reação exteriorizada. É possível você ter uma ação do Espírito Santo, Tiago, sem ter essa exteriorização? Se a exteriorização for exatamente uma manifestação mística, uma tremedeira, um espasmo, um êxtase, uma queda e tudo mais, eu penso que não, não é necessário. Agora, se essa exteriorização é o fruto do Espírito, o amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, aí sim, então é uma manifestação exterior a partir de uma mudança de uma realidade interior. Aí eu acredito, acredito que uma pessoa pode mudar radicalmente a partir de uma mudança profunda e interior que é causada pelo Espírito Santo. Aí eu estou de acordo. Agora, não acho que necessário, não creio que necessariamente um cristão que nunca teve uma experiência de êxtase, né? Ou de cair no chão, ou de tremer, ou de ter algum tipo de espasmo, ou algum outro tipo de experiência mística. E eu não digo que elas não existam, ou que elas não são válidas, mas eu não creio que alguém que nunca passou por isso ainda não teve um toque ou não teve uma visitação do Espírito Santo. Penso que o Espírito Santo pode vir de várias maneiras, de várias formas, pode tocar as pessoas, inclusive de forma suave, com paz, com tranquilidade, com calmaria, com confiança, né? Além do normal, enfim, tantas coisas. Mas e aí? Eu acho que exteriorização e não estereotipação. Porque o estereótipo está realmente muito alargado. Então vamos colocar aqui dentro da pergunta o que é o só. Como é que eu vou colocar na ação do Espírito um limite? Então o só da pergunta, ela torna realmente aí uma situação difícil para o próprio Espírito. O Espírito faz o que ele quiser. Agora, a manifestação dele, de acordo com o Coríntios 12, é dada para aquilo que é útil. Então eu acho que o debate aqui, ele se torna proveitoso, onde nós vamos aí pautar aquilo que é útil e definir a utilização do Espírito na utilização da edificação. Porque hoje nós estamos vendo o Espírito em muitas coisas, em muitas situações, e onde está o resultado, já que o Espírito demanda um fruto? Onde está o resultado de um fruto que seja o amor, a paz, a alegria, ou que seja a edificação e não a destruição? Então, eu sou do tempo, eu falei de 12, vou fazer 62. Então, a primeira divisão que veio na igreja, na igreja Batista de Vila Mariana, o pastor Rubens Lopes, meus pais casaram na primeira igreja Batista de São Paulo, meu pai era presidente da mocidade da Convenção Batista Nacional em 1957. E a minha mãe foi arrumar marido e casou com ele. Saudoso, irmão Ernesto Nini. Ernesto Nini. Aliás, eu recomendo a leitura do livro do testemunho dele. Você vai encontrar o meu nome lá. Vai encontrar o meu nome lá, porque nós entregamos o prédio do Inês Morais 1100, entregamos para Ernesto Nini, eu fazia parte do núcleo da igreja fundadora, do pastor Olavo, aquelas histórias todas ali e tal, a história é longa. Mas o que é o ponto aqui? O ponto é que nós devemos entender que o espírito não deve provocar divisão. As divisões que provocaram, eu com 14 anos, o pastor Rubens Lopes falou assim, olha, você não pode ser um avivalista. Não sabia o que era avivalista, eu fui saber o que é e fui na reunião dos avivalistas. Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado para não estereotipar. Vamos falar o nome de alguns, reverendo Epaminone da Silveira Lima, Epaminone da Silveira, onde eu nasci. Olha só, então, o apóstolo Estevão Hernandes. É, está no mesmo lugar. Está no mesmo lugar, né? Ao nascedor. Aliás, hoje é aniversário do apóstolo Estevão. Um abraço, apóstolo Estevão Hernandes. Parabéns. E todas as coisas que existem, que o espírito teve o nascedor com o objetivo, mas depois houve um grande distanciamento, um desvio daquilo que era a utilidade e a finalidade. Mas aí, aqui um pouco de história, o pastor Tiago. O Tiago é novinho, né? É, porque ele está, nessa época que ele está assistindo, né? Nessa época que ele está assistindo, o pessoal ia, na época das tendas, na década de 60, os italianos diziam assim, olhavam de fora, a tenda dos crentes está pegando fogo. E eles viam, entravam pelas tendas, e era comum, crentes caindo de joelhos, chorando, era raro alguém que não tivesse. Quando a gente fala manifestações físicas, o pessoal pensa de desbicar que nem um pipa. Mas eu acredito que falando sobre essas questões de exteriorização, se quebrantado, em geral isso, em geral não é normal. O normal disso não é esse tipo de manifestação. Não estou falando de colar na parede, colar no banco. Estou falando desse tipo de coisa. Tem uma coisa que tem muito a ver também com a nossa cultura brasileira, né? O brasileiro ele é muito expansivo, muito comunicativo, e nós nos expressamos muito de modo físico. Mas a cristãos, por exemplo, de países europeus, culturas mais frias, né? Que você vai ter pessoas ali sendo profundamente tocadas pelo Espírito de Deus, e vai, no máximo que você vai perceber, é uma lágrima, né? Então isso tem muito a ver também com a nossa cultura, penso que... Mas essa lágrima também não é uma manifestação? É, de uma certa forma sim, né? De uma certa forma sim. Porque às vezes a gente está aqui... O que não pode fazer é a santa chorar, né? Aí também já ajuda. É porque geralmente, amigos, a gente fecha aqui, a gente fecha aqui, abre o Fabio para todo mundo aqui, ó. A gente fecha aqui, já observando aquela idiosincrona. Estou ajudando porque estou vendo que não tem... Estou praticamente concordando. Então vamos analisar o negócio todo. A gente está vendo aí essas baboseiras que a gente vê de vez em quando aí, que não tem nada a ver com Jesus Cristo, o pessoal dizendo que era o Espírito, ficar quase pelado. Uma coisa que é interessante, né? Porque no passado, e embora eu seja mais jovem, mas eu vivi muito do que aconteceu nos anos 90, por exemplo, no passado não havia tanto essa coisa que hoje é muito parecida com o baixo espiritismo. Era diferente, você tinha manifestações, tinha dons, tinham várias coisas, mas essa coisa que foi virando com o tempo, de algumas igrejas terem se tornado quase que uma umbanda, sem os mesmos símbolos, né? Com o simbólico alterado. Isso é uma coisa bem recente, bem recente. Inclusive, na internet, às vezes eu vejo alguns vídeos que assustam, porque até os paramentos, as roupas, tudo está muito parecido com os cultos afro. Mas a questão, eu estive na África há nove anos. E a primeira vez que eu estive numa reunião do Instituto, do Ministério da Cultura de Angola, o Instituto Nacional de Assuntos Religiosos. Aí me convocaram para uma reunião, eles estavam querendo debater a feitiçaria. Então me colocaram, eu sou parte do Comitê Internacional de Luta contra a Feitiçaria em Angola, que tem uma ação muito forte nas crianças que são mortas pela feitiçaria. E eu fui na reunião lá, eu falei, mas isso aqui parece um estilo de escola de samba. As pessoas com cajado, com manto... A questão cultural. A questão cultural. Então eu entendi a questão de dizer, olha, essa questão da expressão cultural e o espírito daquilo que é útil para... Porque o evangelho não vai mudar essa cultura. Nem por brincadeira. Não deve mudar essa cultura. O evangelho vai avivar a pessoa para trazer para o corpo de Cristo, porque Apocalipse vai terminar com todos os povos, tribos, línguas, nações. Então é mantida a sua identidade, porque o espírito fez assim, distribuiu assim. Mas a origem é reconhecida. Precisa ter uma ressignificação dos símbolos, né? Tanto da origem quanto do fruto. Mas a questão é que aqui no Brasil, veja, me parece, amigos, que alguns grupos trazem essa forma comportamental que não tem nada a ver com o evangelho no Brasil, simplesmente para se tornar diferente. Então, o problema é a imposição. O Espírito Santo não precisa disso. Até quero compartilhar com vocês uma questão minha, né? Quando você falou de cultura, vamos pegar aqui os livros pelo meu espírito, de Jonathan Gofford, entrando pela China, entrando pela Ásia, pega ali Hudson Taylor, que deixa o cabelo crescer e entra para a China, pega a posse dos pés sangrentes, o Shadu Sudarsini. Agora, atribuir ao Espírito Santo, eu achei muito legal isso, que o poder de Deus gera experiência, mas a experiência não gera o poder de Deus, não gera a doutrina. Até porque a experiência é mais fácil de fingir. Você pode simular a experiência, né? Você tem que ter um método científico para dizer assim, só pode ser comprovado através de dimensões físicas. Como? Chamasse um cientista aqui, ele ia colocar um método científico de comprovação, que era colocar o axioma, o teorema, a hipótese, a tese, a demonstração, e dizer, olha, esse fenômeno, ele tem uma comprovação física dentro de um critério do método científico. Mas ele só pode falar que é fenômeno, mais nada. Mais nada. Quando o Espírito vê em Pentecostes, quem que viu as línguas de fogo? Se tem uma língua de fogo na cabeça dele, quem que vai ver? Eu. Ele não vai ver. Ele não vai ver a língua de fogo na cabeça dele. E se tiver na minha, ele vai ver. Eu vejo a dele, ele vê a minha. Essa é a marca do Espírito fisicamente se manifestar e declarar, você está reconhecendo a porção do outro. Porque imagina hoje, como é que seria hoje um Pentecostes? Ou a minha chama é mais azul que a sua. Ou a tua chama está pequenininha. A minha chama é maior. Eu sou melhor do que você. Porque hoje o Espírito está vendo e sendo manifesto para essa diversidade de hierarquia. Quando não há nenhuma diversidade de hierarquia, há diversidade de dons. Ó, vamos ver o que o nosso ouvinte está pensando de tudo que você está falando aqui. Porque, na verdade, me parece que os companheiros aqui estão alinhando. Alinhando e refletindo em geral. Então, hoje vai ficar esse bate-papo. Vamos lá. Temos ouvintes. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Odon, aqui dessa cidade de Itacoaxetuba. Deus abençoe meu amigo pastor Cruvinel, que está mediando aí no lugar do pastor César. Irmãos, eu creio realmente na repercussão dos movimentos emanadas pelo Espírito Santo. Não são emanadas pelo indivíduo, mas sim pelo Espírito Santo. Assim como aconteceu com Davi, que não dançou, mas repercutiu a presença da Arca. Assim como Abacu, que desejou realmente repercutir, sentiu essa sensação, esse júbilo ali, né, no Salmo em Sigiote. Como João Batista repercutiu essa emoção, né, proveniente, esse júbilo, melhor dizendo, do Espírito Santo, ali no ventre de Isabel, Miriam e muitos outros textos bíblicos que comprovam. Realmente não edifica como as línguas estranhas, mas há movimentos emanados pelo Espírito Santo que geram uma ação de movimentos espirituais sobrenaturais. Deus abençoe. Então, mas até o Odon, o pastor Odon, fez essa colocação. Sim, já vou liberar. E olha o que eu mostrei aqui, porque o texto de Abacuque 3,18, a palavra alegro em hebraico, tem uma raiz de dançar em volta de si, né? Alas significa pular, saltar, celebrar, jubilar e rodopiar. Exatamente. E aí? E aí dá fundamento? Esse texto, Tiago, dá fundamento para o camarada rodopiar? E como eu já vi... Mas é uma manifestação, porque agora, você vê aí, aí tem regozijo, me alegro, exulto, o texto de Abacuque 3,17, que é um contraponto a uma situação de, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto do aveiro é a mim, os campos não bruto no mantimento, nos corrais não há vacas, as ovelhas foram arrebatadas, não há prisco, todavia eu me alegro no Senhor, então, me alegro, exulto no Deus da salvação, o Senhor é a minha força, me faz andar sobre as alturas, então, ele coloca o alegro, ele coloca o canto, ele coloca o exulto, então, várias manifestações. O alas, especificamente, porque quem rola em torno do próprio eixo? A terra. A terra é a rodopia. É, nesse momento, você está segurando assim. Deixa de ser, deixa de ser essa metáfora para lá, meu irmão. Tiago, o que você acha? Vamos de metáfora. Você ia entrar de noite. Vamos de metáfora. O negócio está ficando legal aqui. Vamos lá. É, assim, a gente olha, nós, às vezes, esquecemos, né, nós olhamos para a Bíblia, esquecemos que Israel era um povo da sua região ali, né, muitos costumes eram, costumes da própria humanidade, né, essa coisa da, os seres humanos há milênios, né, fazem isso, né, em volta da fogueira, e cantam, e celebram, e tudo mais. Então, há, sim, há, sim, esses aspectos culturais que são importantes, né, mas uma coisa que eu acho, sempre olho para o Novo Testamento, e vejo que é muito interessante, né, que é na doutrina apostólica, principalmente o Paulo, né, ele vai submeter todas essas coisas à razão e ao escrutínio de pessoas maduras, que é o que, na maioria das vezes, falta na igreja hoje. Porque o aspecto místico, né, essa nossa necessidade de nos influenciar pelo metafísico, essa é inerente à natureza humana, né, dificilmente você vai encontrar algum tipo de espiritualidade que dê fruto e que transforme uma sociedade que esteja alienada do metafísico e do místico. Agora, a doutrina apostólica vai nos ensinar a submeter o místico sempre a um padrão, um padrão da doutrina apostólica, o escrutínio de um presbitério maduro, a submeter a razão, né, porque Paulo vai dizer que tem que exortar, tem que consolar, né, então, é isso que eu vejo, eu vejo que a manifestação, ela é sadia, o místico é sadio, desde que esteja dentro daquele aspecto que a doutrina apostólica colocou pra gente seguir. Legal, olha, nós vamos para o intervalo, e, na verdade, é assim, hoje nós estamos praticamente num bate-papo com os amigos aqui, os professores, porque o tema, a ação do Espírito Santo só pode ser comprovada através de manifestações físicas, ficou claro aqui que o bispo Betão defende que sim, com ressalvas, e o irmão defende que não, com ressalvas, no fim, afunila. Parece calvinista e arminiana afunilando no final, né? Mas vamos ao intervalo e voltamos já já, daqui a pouquinho voltamos, vamos lá. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM 157, inscreva-se e acione o sininho pra não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM. 105.7 Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular. do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM. 105.7 Mais unidade cristã. Vai começar no próximo dia 10 do mês de abril o curso de escatologia na visão pós-tribulacionista. Pra você conhecer. Mesmo que você seja pré-tribulacionista, pra você entender. Se você é pós-tribulacionista, pra você ter as bases. O curso será administrado ao vivo em noites de segundas-feiras. Então, segundas-feiras, ao vivo, a partir das 20 horas. Às 8 horas da noite. O curso, por ser ao vivo, você pode interagir. Você pode fazer perguntas. Você pode participar, inclusive. E pra essa primeira turma, porque ele é ao vivo, somente pra primeira turma. Depois ele vai ficar gravado pra quem quiser. E chegar depois. Então, essa primeira turma tem uma série de molezas aí. A número 1 é que o curso é ao vivo. Então, você pode participar. A número 2 é que você pode participar também de um grupo fechado de alunos. Esse grupo tá começando agora, tá pequenininho, tá começando agora. Quem tá se inscrevendo tá entrando lá. E esse grupo vai ter a minha participação também. E a gente vai conseguir discutir durante a semana os assuntos das aulas. O curso será em 12 semanas, serão 3 meses focados, toda segunda-feira. Pelo menos 2 horas em cima do conteúdo, em cima do tema. E para essa primeira turma, tem uma moleza a mais aí no preço. São 3 parcelas, obrigado, Tess, de R$ 240,00. Mas, pra essa primeira turma, R$ 180,00 cada uma das 3 parcelas. Então, você paga 3 de R$ 180,00, dá R$ 500,00 e pouco. Pelo projeto inteiro. Tem certificação? Sim, tem certificação no final. As aulas ficam gravadas também, se você não conseguiu pegar ao vivo, ou se você quiser rever o que você assistiu. Então, as aulas ficam disponíveis na nossa plataforma de cursos. E, pra fechar essa questão aí da primeira turma, os primeiros alunos inscritos vão ganhar o curso de escatologia na visão pré-tribulacionista, administrado pelo pastor Juliano Fraga. Então, você ganha o curso de escatologia pré-tribulacionista, estuda o curso comigo durante 12 semanas, 12 semanas, hein, gente? É matéria pra chuchu. Então, vem com a gente a partir do dia 10 de abril. E pra ter toda essa moleza, grupo fechado de alunos. Eu nem falei que tem material, tá? Tem material didático. É material didático, grupo fechado de alunos, interação com o professor durante a aula. Não é depois, é durante a aula. Interação depois no grupo fechado de alunos. Curso de escatologia pré-tribulacionista liberado, gratuitamente, pra você, sem você pagar nada. E ainda, grupo de trabalho, né? Grupo de trabalho que a gente tem. E ainda a moleza de pagar 60 reais a menos em cada parcela. Esse curso é rápido, é curto. São três meses, então são três parcelas. Não tem juros, não tem taxa, não tem entrada, não tem matrícula. Você paga três parcelas. Só que ao invés de pagar 240, você vai pagar só 180. Então, pra saber mais e se inscrever, você precisa clicar, não. Você precisa chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 984... Falei errado de novo. 9-90-07-68-4-4. 0-11-São-Paulo. 9-90-07-68-4-4-9-90-07-68-4-4. Coloca teu nome, tracinho, escatologia. A gente manda o link pra você. É só clicar e fazer a sua inscrição. Mas se você tiver dúvida, é só chamar o pessoal aqui pelo WhatsApp e ser atendido, receber aí o seu atendimento. Salva nosso número aí. 0-11-São-Paulo. 9-90-07-68-4-4. 9-90-07-68-4-4. E pelo WhatsApp você recebe já os dados, né? Tudo certinho pra você. É só clicar pra fazer a sua inscrição. WhatsApp? 9-90-07-68-4-4. Curso de escatologia, visão pós-tribulacionista. Administrado ao vivo em noites de segundas-feiras. Eu serei o professor dessa turma do começo ao fim, começando no dia 10 do mês de abril. Falta exatamente 30 dias. Então, pra entrar nesse grupo, com essa moleza, fazer parte do grupo de trabalho comigo, caminhar comigo durante a semana, não somente na aula, é só chamar no WhatsApp. 11-99-007-68-4-4. 11-9-90-07-68-4-4. 90-07-68-4-4. Corre pra fazer parte dessa primeira turma. Pergunta, tô na primeira turma? Se a resposta for sim, todas essas molezas estão garantidas pra você e você paga 180 reais, são só três parcelas. 9-90-07-68-4-4. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com.br musical.fm1057. Inscreva-se e acione o sininho pra não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Biblicamente. Biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. Debates. Na Musical FM. Ó, vocês estão perdendo, sabe o quê? A resenha. A resenha. A resenha. Nós já falamos, olha, já falamos de quem que nós falamos aqui do Bolt... Como é que é? Bolt Wright. Olha, só, só os antigos, viu Tiago? Bolt Wright, Tio Cássio. Tio Cássio. Tio Cássio eu conheci, cheguei a conhecer Tio Cássio. Tio Cássio. Tio Cássio eu conheci, cheguei a conhecer Tio Cássio. Você também é vintage. Eu sou... Vintage. Eu sou vintage. É, porque vintage é raro, é antigo. A partir de que idade é vintage? Não, tem que ser raro, antigo e não ser para qualquer bolso. É, exatamente, eu sou vintage. É, porque aquele pessoal que... Não vale aqui, não vale nada. Fui comprado pelo sangue de Cristo. Aqui não tem etiqueta, eu não estou na bolsa de valores. Vamos lá. Vamos ouvir, temos mais um áudio. A gente está se divertindo, vamos lá. Pai do Senhor, meus irmãos, Pastor Roberto Cruvinel, os debatedores. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Janderson. Sou da Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, aqui em Itajubi, São Paulo. Eu acredito que a atuação do Espírito Santo, ela vai além de manifestações superficiais e corpóreas. A ação do Espírito Santo, ela é além disso, de movimentos, de falácias na igreja. Ela vai além de tudo isso. As manifestações do Espírito Santo, elas também são interiores. O principal do Espírito Santo é agir no interior do cristão. Os frutos do Espírito, eles são demonstrados no caráter do cristão. Então eu vejo como o Espírito Santo tendo uma ação mais interna na vida do cristão do que externa. Interna com mudança de caráter e o verdadeiro arrependimento. Tem mais um? A paz do Senhor, queridos pastores e debatedores. Eu entendo que o Espírito Santo pode se manifestar da forma que Ele quiser. Como Ele quiser. Pois, se há frutos, se há transformação, não importa se é RTT, não importa se é Rodaça, se é qualquer outra manifestação criticada do meio pentecostal, o importante é que haja transformação. Se não há transformação, pode ser o emocional. Mas se há transformação, só que pode fazer. É o Espírito de Deus. Maravilha. E aí, Tiago? Pastor Tiago. Eu preciso fazer um adendo aí, né? Eu não concordo com essa declaração que não importa. Não, importa. A forma importa também. Porque você não pode aceitar tudo só em nome... Ah, mas... Porque fica no subjetivo uma transformação futura. E às vezes você está olhando um conjunto de pessoas de uma forma se manifestando de uma certa forma e fica muito nítido que aquilo não é uma coisa de Deus. É muito comum isso, né? Você tem fenômenos psíquicos, né? Como o mimetismo, por exemplo, que faz com que um certo grupo de pessoas se comporte de uma forma disfuncional por mera influência do impacto que o grupo tem ali sobre o indivíduo. Isso é célula espelho. A neurociência explica como célula espelho. Você começa a rir, todos começam a rir. Cartazes coletivas. Eu conheci um homem aqui de São Paulo que colava as pessoas na parede. Era um fenômeno de mimetismo. Não tinha nada do Espírito Santo isso. Então, assim... Você conheceu, né? Conheci. Colava as pessoas na parede. Checou a cola lá, checou a cola. É o tipo de coisa que, por exemplo, hoje não aconteceria. Porque tem internet, tem YouTube. O camarada teria até vergonha de fazer. Mas antigamente, quando aconteciam, as coisas se davam sem câmeras, né? Porque as câmeras, elas têm produzido uma certa mudança. Porque o ridículo... Até na CPI, né? Sim, sim, sim. É como os adivinhadores de CPF. Os profetas do fixe. Sim, meu pai, eu lembro. Você lembra disso. Eu já falei, eu desafio qualquer adivinhador de CPF. A gente vai para um ambiente controlado. Eu escolho as pessoas. Exatamente. A gente põe lá dentro e dá o tempo que ele precisar para adivinhar o CPF de um só. Agora, é fácil adivinhar CPF se você está no tempo do Google. Você tem Facebook com reconhecimento facial. Você tem ponto eletrônico no ouvido. Adivinhação. Adivinhação. Não, deixa eu te falar. Saber aquilo que eu já contasse. Qual é a revelação do meu CPF? Eu também sei. Vem cá. Então, isso não quer dizer nada. O Marilson Fementel. Não tem objetivo. O Marilson Fementel. Pastor, deixa o pastor Tiago falar também. Mas eu estou falando. Estou falando. O debate está ótimo. Ele está careca de falar. Deixa eu falar para vocês. Quem não sabe, eu era ilusionista de palco antes de me converter. De palco. De palco. Então, de vez em quando... De vez em quando... Sou na moeda. De vez em quando eu vejo alguém fazer algumas coisas aí que é técnica de ilusionismo. Então, mas isso não tem a ver com o Espírito Santo. Tem a ver com gente mal intencionada que tem lá no Código Penal pelo menos dois crimes. Um de charlatanismo e um de curandeirismo. Dois artigos. Então, vamos deixar esse negócio para esses camaradas para lá responder com a justiça. Mas e a questão aqui? Por exemplo. Luiz Ferraz pergunta, pessoal. Ó, irmãos. Minha pergunta para o tema de hoje. Os cultos pentecostais. Depois que a pessoa para de girar, o que acontece, Tiago? Fica tonta. Vericórdia. Vai. Eu acho que o importante é assim. A manifestação é nada para aquilo que é útil. O Tiago Oitei na rede social dele, ele mete pau no pentecostalismo, né? Então, é a função dele. Vamos botar um pouco de debate. Fogo nesse debate. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas eu não sou secretário, Bispo Betão. Assim, eu... Meu argumento é o seguinte. O pessoal chora no homem dele. Majoritariamente, majoritariamente, as igrejas neopentecostais hoje no Brasil, a nossa realidade, muitas têm um comportamento extremamente parecido com uma seita. Principalmente depois que começaram essas doutrinas da lealdade tóxica. Aquele livro Lealdade e Deslealdade. Precisa fazer um programa sobre esse livro aí. Parece que o livro saiu da gaveta do diabo, né? Então, eu falo sobre os extremos, mas eu sempre digo que sim, que pode haver boas igrejas neopentecostais. Eu não sou radical nem secretário. Então, continua vela, Vitão. Não, porque assim, porque daí a pessoa fica assim. O pessoal vai chorar no ombro dele, né? O pessoal chora no ombro dele lá. Ó, a igreja não sei o que. É quase... Me fizeram isso. É quase como uma terapia coletiva, Bispo. É um confessionário no ombro dele, dizendo... Pega a rede social dele. Isso aí, um confessionário. Ah, fizeram isso. Ficaram chorar pra você? Choram bastante. Fizeram aquilo, fizeram aquilo outro. Então... Muita gente machucada, pastor. As pessoas, então, em nome do Espírito Santo, há manifestações que a pessoa não reconhece e não encaixa e não produz a edificação. Então, se o Espírito Santo vem... O que que o Espírito se movia nas águas? Ele estava ordenando. A terra era torro vavorro, caos, sem forma, vazio. Então, a ação do Espírito, ela tem que ser dada para a edificação. Porque as reféseis quatro anos em diante. Agora, hoje as pessoas só metem o pau na todo mundo, porque todo mundo quer falar de um de línguas. Quando não fala em línguas, ele mete o pau no outro. Então, qual que é a história? Mas é o seguinte, na boa, look me please now. Look at me. É. If you have to say more perfect than currently. Vamos lá, pessoal. Cada um tem a igreja que quer. Poxa, esse camarada vai lá ver uns negócios esquisitos, cabulosos, tá fazendo o que lá? Não é verdade? É verdade. Só sou repórter, né? Não é? É verdade. Então, tem muita gente, Tiago, que, pastor Tiago, que, sabe, às vezes eu fico até meio entristecido, porque o Senhor nos chamou para falar de Cristo. Mas tem uma coisa, pastor. No Pentecostes teve isso, né? Eles estão cheios de mosto. Então, havia a opinião de alguém? Imagina se você estivesse no Pentecostes de fora, dizendo, olha, eles estão cheios de mosto. Você estaria fora da história, né? Exato. É, mas tem uma questão, uma questão que é uma questão do nosso tempo e da nossa sociedade, né? Que existe, hoje, existe o domínio da técnica da manipulação. Isso não existia no passado. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois que o marketing e a psicologia popularizaram os gatilhos mentais, neurolinguística, hoje existe muita gente. A pessoa chega numa igreja recém-convertida, o coração desejando Deus e é submetida a um processo diário de exposição a técnicas de manipulação, de controle, de programação neurolinguística, uma distorção poderosa do texto bíblico usando essas técnicas. Então, hoje a coisa é um pouco diferente. Tem muita gente dentro de contextos em que ela precisa ser avisada de que ela está correndo um sério risco. E outra coisa, o principal é o impacto disso na sociedade. Por quê? Porque hoje nós temos uma multidão de desigrejados, talvez um terço dos que se reconhecem como evangélicos no Brasil. Hoje são pessoas fora da igreja. E o principal motivo de nós termos essa multidão de egressos da igreja evangélica é esses assuntos que eu resolvi aí abordar. É, eu falei no programa de ontem com a diferença de ser desigrejado e desassistido. Na minha época, lá tinha um bocado de gente que era desassistida, não desigrejada. E aí, Betão? Eu não entendo esse tema aí, vamos lá. Eu acho que é importante... Estamos terminando, mas vamos que vamos. Eu acho que é importante a gente colocar assim, o Espírito Santo, ele tem que ser livre. E onde é o Espírito Senhor, aí é a liberdade. Então, manifestou. O fruto está ali, a continuação. Porque nós estávamos divididos. Em alemão, esse texto diz assim, a libertação. A libertação. É, onde está o Espírito Senhor, a libertação. A libertação. O Lutero traduziu assim. Porque o Espírito tem realmente a função de libertar, de liberar, de colocar cada um formado para um corpo. Agora, o que nós vemos hoje é justamente o contrário. As pessoas estão se destruindo pelas experiências que têm. Ou a experiência típica do nosso tempo, assim, ó. Você foi batizando o Espírito Santo? Você fala em línguas? A pessoa começava a juntar duas coisas para a lâmpada não acender. Porque ter o batismo do Espírito Santo, não é necessariamente falar em línguas. Falar em línguas não é o Pentecostes. A experiência do Pentecostes foi o Google Translator. Um conhecia a língua de fogo do outro e falava a língua do que o outro falava. Então, infelizmente, uma imposição de experiência traz as pessoas, os desigrejados, os traumatizados. Nós temos que voltar, invocar o nome do Senhor, buscar aquilo que é puro, reconhecer a unção de cada um, olhar o corpo de Cristo como um todo e não estigmatizar. Não é chegar aqui a nossa visão. Esse negócio da nossa visão é a pior coisa que existe. O meu olho esquerdo não é igual ao direito. Estou usando o óculos. Eu também não. Se a tua visão fosse igual à esquerda, à direita, assim, não usava o óculos. Por isso que eu sempre digo que eu não sou nenhum calvinista, nenhum arminiano, porque senão eu vou ter que usar as lentes embaçadas do que matizam. Então, nós não podemos, nós temos que ter o mesmo objetivo, não a mesma visão. A contribuição de cada um com a sua visão particular e com a sua experiência, inclusive, que biblicamente está embaçada. Seria melhor chamar de perspectiva do que de visão, né? Por isso que o debate aqui é uma perspectiva. Ó, deixa eu colocar aqui, rapidamente, aqui, o Wagner, pastor Wagner de Florianópolis, mediante, diz assim, mediante o que encontramos na Bíblia, acredito que as manifestações do Espírito Santo tem que ter as suas evidências presenciais. Concordou com o meu sim. O Brito diz assim, vemos as manifestações, só que o fruto passa longe. E aqui nós vamos nos remeter à Igreja de Corinto. Porque é muito poder, vamos conversar um pouco sobre isso, muito poder e muita carnalidade. Lembra do, se chamar de Corintídez, ou mãe? Era uma ofensa terrível. Uma outra coisa interessante, né? O bispo Betão talvez saiba falar disso melhor do que eu. Na África, houveram muitos evangelistas, né? Em profusão, né? Poucos mestres. Então, a Igreja Africana, por exemplo, é uma igreja que conheceu Jesus, foi deixada ao léu, né? E isso produziu um povo que não recebeu ensinamento. Então, talvez hoje, o que a gente precisa muito fortemente na Igreja Brasileira é de que os mestres, né? O Ministério do Mestre seja valorizado, seja acolhido, né? Que mais gente estude, se aperfeiçoe, se aprofunde. Pra quê? Pra pegar essa energia toda mística e transforme em alguma coisa proveitosa. Eu quero até, se me permite, como eu estou só mediando, mas faz uma colocação. Eu acho que os mestres têm que se apresentar mesmo, mas mestres comprometidos de verdade, não com o conceito teórico teológico, mas com a prática teológica. Tem muita gente que é biógrafo de Deus, mas nunca sentou na mesa com todo poderoso pra bater um papo e trocar uma ideia, não é não? É. É verdade. Porque, irmão, tem experiências, experiências profundas com Deus, profundas, que não é pra todo mundo. É o caso de Paulo, no caminho de Damasco. Era só pra ele. E aí, aliás, o Betão, o pessoal disse, Paulo, o pessoal falou em língua aramaica. Eu não falo aramaico, eu não falo hebraico. Porque Paulo entendia hebraico. Os outros entendiam aramaico. O céu falou hebraico. Exatamente. Por isso, vai ter imersão de hebraico aí comigo dia 31 de março. Entendeu? Então, às vezes... Mas, ô, Paulo, ele fala assim, olha, alguns viram a luz e não ouviram a voz. Outros ouviram a voz e não ouviram a luz. Tá 22.9 de Atos. Então, a experiência completa foi de Paulo. Paulo viu a luz e ouviu a voz. E os outros, que estavam no mesmo ambiente, naquela mesma circunstância, tiveram metade de um lado, que fala em Atos 16, 22, e depois, em 26, metade do outro. Então, não é uma contradição da palavra. É justamente dizendo que há uma diversidade na própria experiência, mediante o mesmo fenômeno de manifestação. Vocês não acham que nós precisamos, na verdade mesmo, de líderes com discernimento de espíritos? Discernimento de espíritos. É. É. É dom do espírito o discernimento, né? É dom do espírito. Não precisa ficar muito em cima de línguas, línguas, línguas. E sabedoria, conhecimento, discernimento, e o conselho, e a fortaleza, e a manifestação do espírito. Porque esse caso de Paulo, pra mim, é preponderante. Porque, veja, pra ele, foi pra ele. Por exemplo, a Bíblia diz, ire por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Mas pra Paulo, Deus ali, você não vai, não. Quer dizer, essa particularidade, tem experiência mais profunda, assim, do que ter essa relação de intimidade com Deus, de forma tal, meus queridos irmãos. A igreja lá no início, ela tinha muito essa diversidade. Por exemplo, os pais do deserto, né? Que eram líderes da igreja cristã nos primeiros séculos, que se refugiavam do mundo, iam pra o deserto, pra uma vida monástica, pra prática da sese, pra também pra o exercício da caridade e tudo mais. Era uma maneira de praticar a fé, que historicamente nós sabemos que foi muito proveitosa, mas que era completamente diferente daqueles que estavam atuando na missão, nos grandes centros urbanos, nos vilarejos e tudo mais. Então, existe essa diversidade. Mas existem alguns pontos que servem pra todos, né? E um desses pontos é que o Espírito Santo tem liberdade, mas deve, essa liberdade deve estar submetida à palavra, né? A experiência não pode ser loucuras do meu Deus, né? Precisa ter submissão à palavra. Agora, olha, esse debate tá muito legal, pessoal. Muito. Se eu fosse você, eu compartilharia. Agora, pra ter um xiste aqui, de um irmão, que falou, mas não colocou o nome, colocou o nick. Colocou o nick. Com o nickname, é. RN3, ele diz assim. Você leu, né? Você já leu. O RN3, deixa de ser forgado, irmão. Ele diz assim. Tá tirando uma. Tá tirando. Ele coloca assim. Hoje tem três, aqui, ó. Calvo-nistas. Calvo-nistas. Não, pode chamar de careca. Careca. Tá bom. Chamar de careca é perigoso, porque Eliseu foi chamar de careca e as ursas saíram das crianças. É. Mas você sabe que muita gente não entende esse texto. Aliás, pessoal do Macapá, vou dar uma palestra aí sobre a meninêutica avançada no mês de maio, hein? Estarei chegando aí pra dar uma palestra de meninêutica avançada. Mas nós somos calvo-nistas, que eu não sou. Mas eu ponho a barba de molho, né? A barba de molho. Nós três aqui temos barba pra pôr barba de molho, né? É verdade. Exatamente. Ó, o Fernando trazendo, liderança influencia. A responsabilidade seria do líder ou dos seguidores do movimento duvidoso, né? Irmão, Jesus tinha doze, um era um diabo. No meio de cem, quantos não tem? Então tem muita gente fazendo bobagem. A nossa análise aqui é sobre a pessoa do Espírito Santo. Se toda manifestação dele é ou não uma manifestação física. Tem um ponto importante aí, pastor, que é o seguinte, né? Como até o bispo Betão mencionou, eu faço um trabalho nas redes sociais, né? Muita gente chega pra mim com queixas e tudo mais. Eu sempre digo o seguinte, olha, por mais que você tenha sofrido algum tipo de manipulação ou por mais que você tenha aprendido errado, você sempre teve a Bíblia na sua mão. E sabe ler, né? Então a responsabilidade individual é importante. Irmão, chegamos ao final, amigos. E agora, Betão, quem quiser te encontrar, como é que faz? Pode me encontrar no Instagram, arroba BP de bispo, arroba BP Betão. Eu quero dizer que nós estamos ali com a imersão do Hebraico Bíblico dia 31 de março e 1 de abril. Então, arroba BP Betão. No Instagram, você pode entender essa questão. Eu acho que quanto mais a gente estudar no profundo, né? O Hebraico é a mesma, o filme é o mesmo, só que você vai ver colorido, né? Olha aquela camisa amarela, poxa, aquele tré de vermelho. Você vai enxergar no Hebraico a mesma história, detalhes muito importantes em relação a isso, que o espírito é rua, que é o vento, que é o movimento, e assim por diante. Então, imersão em Hebraico Bíblico, arroba BP Betão. Lá você também pode ter o nosso Instagram da Igreja Sem Placa, Vinhedo, que estamos ali realmente em Vinhedo, na Igreja Sem Placa, colocando unidade nessa cidade. Arroba BP Betão. Começa a seguir Imersão Hebraico Bíblico, dias 31 de março e 1 de abril. Vamos lá. Obrigado, meu irmão. Bis é pastor Tiago. E aí, quem quiser te encontrar, como é que faz? É, eu estou no Instagram, né, Tiago, meu nome é Tiago Santana, TH. É, mas tinha muito Tiago Santana, então coloquei o nickname de Tiago Alicerce e aí pegou. Então, tanto no Instagram, como no YouTube, no Facebook, no TikTok, as pessoas me encontram como Tiago Alicerce. Legal. Uma referência ao nome da nossa igreja lá de Santos. Muito obrigado, pessoal, por vocês estarem conosco até agora. Agora, deixa eu te falar, quer estudar, fecha aqui em mim, quer estudar grego sem sair da sua casa, celular na mão, grego bíblico. Você vai ser alfabetizado, vai aprender a ler, vai aprender, vai fazer a pronúncia bonitinho, vai fazer a tradução literal de que falência dinâmica, análise de cada palavra. Você sabe mais grego do que inglês, gente. Microfone, micros, pequeno, fone, voz. Então, você sabe mais grego. Inglês é língua alienígena para a gente. Então, vamos estudar grego bíblico. Me manda uma mensagem no meu WhatsApp, 11, 9, está aí, hein? Vamos lá, Fábio. 11-9-6-7-6-5-7-8-7. De novo, 11-9-6-7-6-5-7-8-7. Me segue no Instagram, arroba Pastor Roberto Curvinel, Pastor Roberto Curvinel, e daqui a pouco, às 14 horas, eu estou de volta. 11-9-6-7-6-6-5-7-8-7. Fica com Cristo. Paz. Fica com Cristo. Fica com Cristo. Fica com Cristo. Fica com Cristo. Fica com Cristo.